Olá, boa tarde. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 13 de novembro. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, está de volta à Brasília, onde tem vários encontros. Bolsonaro também anunciou o novo ministro da Defesa. Vamos então conversar com o repórter Ney Pereira, que está no Centro Cultural Banco do Brasil, acompanhando os trabalhos da equipe de transição. Olá, Ney, boa tarde. Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos. Olha, Alessandra, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, chegou aqui ao Centro Cultural Banco do Brasil, onde funciona o gabinete do governo de transição, pouco antes das 10 horas da manhã e ainda não saiu. A expectativa é que ele deixe aqui o Centro Cultural a qualquer momento, já que tem compromissos no início da tarde. Bom, ele está reunido aqui com a equipe de transição. Participam o ministro extraordinário do governo de transição, Onyx Lorenzoni, o futuro ministro da economia, Paulo Guedes, a também indicada para a agricultura, Tereza Cristina, e o atual ministro dos transportes, Walter Casimiro. Bom, como você disse, Alessandra, no início da manhã, ele anunciou o nome do futuro ministro da Defesa. Será o general da Reserva, Fernando Azevedo e Silva. Ele foi chefe do Estado-Maior do Exército, entre vários cargos que ocupou, e atualmente assessora o ministro Dias Toffoli, que é presidente do Supremo Tribunal Federal. Bom, com essa indicação, já são sete ministros confirmados. Os outros são Onyx Lorenzoni, para a Casa Civil, o juiz Sérgio Moro, que vai ocupar a pasta da Justiça e Segurança Pública, Paulo Guedes, para a Economia, Marcos Pontes, para a Ciência e Tecnologia, Tereza Cristina, Agricultura, e o general Augusto Heleno, para o Gabinete de Segurança Institucional. Bom, agora à tarde, o presidente eleito tem pelo menos três compromissos. Daqui a pouco, a uma hora, ele se encontra com a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Rosa Weber. Em seguida, às duas e meia da tarde, a reunião vai ser com o ministro João Batista Brito Pereira, que é presidente do Tribunal Superior do Trabalho. E às quatro da tarde, a reunião será com o ministro José Coelho Ferreira, que é presidente do Superior Tribunal Militar. Bom, para amanhã, o presidente eleito já tem pelo menos dois compromissos. Pela manhã, ele deve tomar café com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia e outros parlamentares, e depois participar de uma reunião com os governadores eleitos e reeleitos. Dos 27 governadores, 18 confirmaram presença aí nesse encontro organizado pelo governador eleito do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Alessandra, são essas informações aqui do Gabinete do Governo de Transição. Vai com você. Obrigada, Ney, pelas informações. Um bom trabalho para você aí no Centro Cultural Banco do Brasil. Para facilitar a vida do consumidor na hora de entender a conta de luz, a Agência Nacional de Energia Elétrica lançou hoje um aplicativo. Sobre esse assunto, vamos conversar com a repórter Luana Karen. Olá, Luana, boa tarde. Olá, Alessandra, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na TV NBR. O aplicativo Aneel Consumidor deve simplificar o atendimento e dar mais transparência sobre a cobrança das tarifas de energia. A ideia é que o consumidor saiba do valor total que ele paga de conta de luz, o que vai para subsídio, o que vai para geração, qual a parcela da transmissão das distribuidoras e dos impostos. Os cálculos levam em conta a realidade de cada distribuidora do país. Por meio do aplicativo, o consumidor também vai poder fazer reclamações, sugestões, elogios e denúncias e acompanhar o andamento dessas solicitações. O serviço ainda traz orientações sobre os principais procedimentos relacionados ao fornecimento de energia e informações gerais sobre o setor elétrico no país. O aplicativo Aneel Consumidor está disponível para os sistemas operacionais Android e iOS. Uma questão da prova de matemática do Enem foi anulada. Segundo o Inep, o motivo foi que a questão já havia sido aplicada em vestibular da Universidade Federal do Paraná. O Ministério da Educação instaurou sindicância para apurar o caso. E ainda sobre educação, saiu o resultado do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA 2018, referente ao ensino médio. Os candidatos podem conferir o resultado na página do participante na internet. Brasil e África juntos para salvar vidas. Banco de leite, capacitação para atendimento em salas de parto. Em Moçambique, experiências brasileiras têm buscado reduzir a mortalidade dos recém-nascidos. É o que você vai ver em mais uma matéria especial produzida aqui pela TV NBR sobre a nossa parceria com os africanos. As iniciativas são da Agência Brasileira de Cooperação, ligada ao Ministério das Relações Exteriores, Fiocruz e Sociedade Brasileira de Pediatria. Vamos ver. Maputo, um dos grandes centros urbanos do sul da África. A capital moçambicana tem mais de um milhão de habitantes. E junto com a população da província, chega a quase 4 milhões de pessoas. E bem no centro da capital, a principal estrutura de saúde do país, o Hospital Central de Maputo, que oferece atendimento público em várias especialidades. São cerca de 4 mil funcionários e mil pacientes atendidos por dia nos serviços de urgência e consultas. Cuidado, com um olhar especial para o futuro do país, que tem mais de 40% da população com idades entre 0 e 15 anos. As taxas de mortalidade infantil e de recém-nascidos têm melhorado, mas ainda são elevadas em Moçambique. 30 bebês entre cada mil nascidos vivos morrem antes dos 28 dias de vida, segundo dados do Programa Nacional de Pediatria. Para se ter uma ideia, no Brasil, são menos de 10 mortes para cada mil nascidos vivos antes dos 28 dias. Queremos reduzir este tipo de doenças que afetam as nossas crianças, as infecções, as doenças diarreicas, incluindo também a desnutrição que possa ocorrer por incapacidade de garantir uma alimentação adequada. Iniciativas para melhorar os indicadores têm sido desenvolvidas e o Brasil tem contribuído com parcerias para formar profissionais moçambicanos que atuam dentro da sala de parto e no cuidado com os recém-nascidos. Já foram treinados quase 400 médicos e enfermeiros de Moçambique. São profissionais que atuam aqui na capital Maputo e em outras duas cidades, Beira e Nampula. Com essa capacitação e esse compartilhamento de conhecimentos, o objetivo é ajudar a reduzir os casos de asfixia de bebês durante o trabalho de parto e assim contribuir com a redução da mortalidade de recém-nascidos aqui no país. Como a pediatra Nilza, que foi treinada e hoje ajuda a multiplicar esses conhecimentos. Quando a gente melhora a reanimação neonatal, não só nós estamos a reduzir a mortalidade desses bebezinhos, mas como nós estamos a garantir que é uma família unida, que é uma mãe que vai conseguir trabalhar, que é uma criança que vai conseguir ir à escola. Se hoje o senhor for lá a uma unidade, a uma maternidade que foi formada para este preparo de reanimação neonatal, a gente já vê os kits já preparados para darem resposta a nível da sala de parto. O Brasil também investe em outra iniciativa que tem impacto decisivo na vida de muitos recém-nascidos, garantir alimento para bebês que precisam. O primeiro banco de leite humano de Moçambique é resultado de uma parceria de cooperação técnica com o Brasil. Ele está instalado nas dependências do Hospital Central de Maputo e a ideia é que num primeiro momento ele atenda bebês internados aqui, mas com o tempo possa servir a toda a região da capital. Estrutura que não funciona sozinha, depende da solidariedade. A Isabelle conhece a importância da doação de leite. O primeiro filho nasceu prematuro. Desta vez, já com o banco de leite, vi por que não abraçar a causa, por que não dar para os bebês que não têm a possibilidade de estar com as mães para dar o leite. Muito mais que uma doação, é um ato de amor, um gesto de amor. A inauguração do banco de leite humano foi em outubro. E antes mesmo da abertura, mais de 60 mulheres já tinham doado. A cooperação com o Brasil é de há muitos anos atrás. Não só na questão do banco de leite, mas na área da formação, temos uma relação muito forte. Mas isso tudo ainda é novidade em Moçambique. E o desafio é conscientizar mais mães para a doação. Para encontrarmos as doadoras, nós vamos às unidades sanitárias, fazemos as palestras. Algumas mães que já têm conhecimento que há um banco de leite, então elas vêm diretamente e já nos procuram. Vamos ao serviço de neonaturgia, porque lá também tem as mães que produzem muito leite e os bebês estão graves e não podem amamentar. A implementação do banco de leite é resultado de uma parceria de cooperação de Moçambique com o Brasil, que apoiou a construção, equipou o local, compartilhou tecnologias e capacitou profissionais como a Madalena. Espero que o meu aprendizado do Brasil leve o banco de leite para além de Maputo. A iniciativa foi coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD, e também apoio do Departamento para o Desenvolvimento Internacional do Reino Unido. O primeiro banco de leite humano da África foi implantado em Cabo Verde e já demonstrou resultados. Houve uma queda de 5% na mortalidade infantil do Hospital Agostinho Neto, onde o banco de leite funciona. Em Moçambique, certamente isso acontecerá. Moçambique passa a fazer parte do grupo de 24 países que formam a Rede Global de Bancos de Leite Humano. São 113 unidades espalhadas pela América Latina, Europa e África, além das mais de 200 no Brasil. Mandamos para cá, para Moçambique, técnicos nossos para poder orientar, instalar, fazer a instalação de todo o equipamento. Novamente vieram técnicos para cá e aí estavam aptos para funcionar. Modelo reconhecido pelo mundo e que também poderá contribuir com a saúde de Moçambique. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Você pode mandar suas sugestões de reportagens e dúvidas sobre programas e ações do Governo Federal para o nosso WhatsApp. Então, anote aí. É 61998-678787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Uma boa tarde para você e a TV do Governo Federal.